Oi, eu tô aqui no outro vídeo, bom no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para mais um gameplay no Magic Kingdom Online Dessa vez nós estamos jogando com o BWDRAZE, exatamente o segundo gameplay da semana com o DEC Nós temos toda terça e toda quinta gameplays aqui no canal Duas semanas pauper, uma semana modern Essa aqui é a semana modern, estamos jogando de BWDRAZE Agradecimentos aí ao Jovem Wood por ter emprestado o DEC Links na descrição pra acesso a página dele lá no Facebook, tem muitas notícias, artigos, sorteios, etc Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse DEC, eu recomendo que você dê uma olhadinha No DEC Tech do meu amigo Thiago, lá do canal Diário Pleno em Alta Vai estar aparecendo aqui na descrição do vídeo também o acesso ao vídeo dele E eu acho que é isso, na primeira partida nós jogamos contra um Gift Storm Vai lá ver que ficou bem legal, se você não assistiu ainda, tá na nossa playlist Quando eu encontrar uma partida legal pra vocês hoje, eu volvo Ok, ganhamos o dado que nós queremos começar, tá faltando ainda o nosso DRAZE Tempo Mas nós temos aqui uma Inquisition e provavelmente até o terceiro turno a gente vai encontrar a terceira land pra fazer isso aqui Se nós encontrarmos o DRAZE Tempo a gente já pode fazer isso aqui, depois isso aqui Mas vamos ver se eu não vou estourar a March Flats Porque eu não quero tirar terrenos do DEC Vamos fazer uma Inquisition aqui Estamos jogando contra o Momomon Momomon, olha só Estamos jogando provavelmente contra Grixis Death Shadow O cara tem um terreno só, mas ele tem dois Street Wraith Eu vou tirar o Serum Visions Vou tirar o Serum Visions E no próximo turno 1 ele não vai ter drop 1 Ele vai ter que se forçar a fazer os dois Street Wraith, certo? Pra poder encontrar alguma coisa que pressa Senão ele tem um terreno só Vamos ver se ele vai Ele pode fazer, tá, seguro nesse turno? Deixa eu ver Um, dois, três, quatro Não, não pode Só se ele encontrou outro Street Wraith, né? Não, na verdade ele pode sim Não, não pode Quatro Aqui, aqui Aqui Ele tem três cartas na mão e duas delas E a gente só sabe duas delas Ele tem cinco cartas na mão e a gente só sabe duas Sendo que a gente viu a mão dele no turno passado, tá ligado? Pra vocês terem uma ideia do nível do rolê Agora a gente pode fazer isso aqui Passamos o turno pra ele No final do turno dele a gente pode pegar uma Uma Godless Shrine virada Eu espero que o cara não tenha Shadow of Doubt Encontrou o segundo terreno Muito que bem Vou deixar os cemitérios aqui Que eles podem ser relevantes Fiz o Tazigur Sobrou um ser um Visions no cemitério Estourando isso aqui Estouramos a Marsh Flats Pegamos uma Godless Shrine virada Aqui compramos um Ghost Quarter A gente pode fazer o Consolated Cult Yard O cara tem cartas exiladas Então a gente pode dar menos três Menos três pra prestar a Ziggur aqui Eu não sei se vale mais a pena a gente fazer isso Ou fazer a Lingering Souls E depois tentar Quando ele bater Deixa eu ver Ah meu Deus do céu Eu acho que como nós precisamos de tempo A Lingering Souls é um pouquinho melhor Nessa situação Próximo turno a gente vai tentar fazer esse Ghost Quarter E fazer o Tottenhot Seer Se ele bater quatro aqui Eu acho que eu posso tomar quatro por enquanto Acho que é melhor Ele tá com doze de vida né Tem que ter isso em mente Se nós encontrarmos um Eldrazi Temple no próximo turno A gente pode fazer o Real Smasher Já bater sete O cara vai a três Tá ligado Ele não tem muitos alvos Para esse Snapcaster no momento O cara tá com dez já Bateu quatro Nós vamos a quatorze Vou tentar apostar um pouco de corrida com ele Stasigur já foi Tem o Snapcaster de três cartas desconhecidas Ele pode fazer o Snapcaster ser um Visions Se ele não tiver nenhuma play melhor Pelo jeito esse que ele vai fazer Ok O Snapcaster não bloqueia nossas fichinhas de Não bloqueia nossas fichinhas de espírito Isso é importante E a gente pode fazer mais fichinhas no próximo turno também Se a gente quiser Mas eu acho que o melhor que a gente pode fazer É o Tottenhot Seer Ele não tem como anular Mesmo Na verdade mesmo que ele tenha Stubborn Denial na mão Ele já fez o Land Drop dele nesse turno Então Encontramos uma Lingering Souls Vamos fazer o Ghost Quarter O Tottenhot Seer pode parar bem o Snapcaster E pode tirar alguma coisa relevante da mão dele E aí A questão é que se eu fizer Eu posso fazer o Wasteland Strangler Matar esse Snapcaster e bater dois Mas o Tottenhot Seer é tão bom Uma carta tão forte Eu não queria apostar muita corrida com o cara Na verdade Porque se nós formos a oito O cara pode juntar uns dois raios aí E meio que já era Bom, são duas opções aqui Duas linhas de jogo Na verdade são três linhas de jogo Ou a gente faz o Wasteland Strangler Matar esse Snapcaster Ou a gente faz o Tottenhot Seer A gente pode também fazer a Lingering Souls Do cemitério Que eu particularmente acho que não vale a pena Eu acho que nesse cenário aqui O Tottenhot Seer é melhor E depois a gente faz o Wasteland Strangler Pra matar alguma coisa pior Tá ligado? Eu acho que é meio unânime Que a gente vai bater com as duas fichas A gente tem que fazer esse Tottenhot Seer agora Até porque ele pode ser anulado depois Então a gente vai olhar a mão do cara Ele tem um Terminate Um Snapcaster Um Stubber Denial E um Tazigur Todas as cartas são muito fortes Ele não tem como fazer Snapcaster Terminate Só se ele comprar A quarta land Ele colocou uma carta no fundo E uma carta no topo Então talvez nós tenhamos Um terreno no topo Mas a gente não tem como saber Ele tá conseguindo anular O que ele quiser aqui Qualquer Qualquer mágica Com o Stubber Denial Isso é um problema O Terminate é um problema sério também Porque ele consegue destruir nosso Tottenhot Seer E ainda compra uma carta E eu acho que é melhor A gente tirar esse Terminate Até porque é a única coisa Que consegue lidar bem Com o nosso Tottenhot Seer Por enquanto Ele nem tem como fazer Snapcaster Terminate Na verdade Porque ele é exilado Então a gente vai bater dois aqui A gente vai deixar as cartas Reveladas aqui Ele tem dois Snapcasters na mão Não, tá certo É um Snapcaster só O outro é de antes Ele encontrou o terreno Era essa carta que tava no topo Resolveu fazer virado Ele não tem como fazer o Tazigur ainda Mas ele tem como fazer o Snapcaster Ele tem como fazer na verdade Ele poderia ter feito isso aqui desvirado Pra conseguir fazer Stubber Denial Snapcaster Stubber Denial O cara tá batendo com as duas Nós vamos bloquear o Snapcaster aqui Obviamente Ele não tem raio na mão nem nada Passou quatro Nós fomos a dez Encontramos outro Tottenhot Seer Que vai tomar o Stubber Denial Provavelmente Eu acho que a gente tem que bater aqui Se ele fizer o Snapcaster no próximo turno Ele vai bater seis ainda assim Então nós vamos bater primeiramente Com essas duas aqui Com essas três criaturas no caso E o cara concedeu o primeiro jogo Beleza Ai ai Conseguimos levar o game 1 contra O Grixis Deathshadow O que a gente vai querer contra Grixis Deathshadow Cara, eu acho que é importante a gente colocar O Fulminator Mage Mas nós não estamos no play Então talvez não seja a melhor coisa do mundo Durres é interessante Totsies é interessante Collective Brutality também Path é bom pra dar com os Deathshadows Obviamente Fatal Push também é ótimo Inquisition pega quase tudo do deck dele Relic of Progenius também ajuda um pouco Eu não gosto tanto assim de Tide Hollow Nesse match Porque o cara tem muitas remoções Muitas remoções mesmo A gente pode tirar talvez Um Wasteland Strangler Um Tide Hollow Tá, a Relic é boa Vou deixar Isso aqui também vou deixar Quatro Lingering Souls A Lingering Souls é boa Ela é ótima Dá pra tirar um Woodross Displacer Uma vez que nós estamos tirando isso aqui Que é bom com ele A gente pode tentar colocar uns Discards aí Isso aqui é ótimo Totsies também eu acho que é um pouco mais geral Que do Res Então a gente pode colocar dois Totsies E cara Eu acho que é mais ou menos isso O Solen é ótimo Só que ele tem muita criatura também Então ele pode lidar tranquilamente Com os nossos Planeswalkers Isso é um problema E o Fulminator Mage Eu acho que é bom no Play No Draw Não é tão bom assim quanto parece E vamos tentar essa configuração Estamos jogando contra o deck mais forte No momento aí Que é o Grixis Deathshadow Eu não vou colocar o Evenmind Sensor Porque eu acho que ele é meio pesado Tá ligado? Não sei mano É o que eu costumo dizer Eu não costumo jogar com esses decks aqui É muito raro jogar com esses decks Essa é por exemplo A primeira vez que eu estou jogando com o Grixis Com o nosso BW Eldrase A gente vai ter que me ligar essa mão Um terreno só é pouco Apesar da gente poder se class a Relic A gente não sabe que a gente vai encontrar E isso aqui não tem nem um pouco flavor de Eldrase Tá faltando os terrenos Tá faltando os Eldrase Então vamos ligar Essa mão tá um pouquinho melhor Vault of the Archangel Isso aqui pode ficar no topo Pra gente tentar fazer uma Língua em Sostro no 3 E aí depois se possível A gente tenta pegar um pouco da parte roubada aí Do deck de Eldrase Que é fazer os Eldrases a um grande novo Então beleza A gente vai tentar começar com uma Inquisition of Coselec Eu costumo fazer a Inquisition primeiro Porque ela pega coisas de custo menor Então o Totsis é um pouco mais geral E até pra gente economizar um pouco de vida No começo do jogo Fez o Stambernail Nós não podemos pagar um Beleza Tirou uma carta da mão dele Uma carta da nossa mão A questão principal é que Nós moligamos e ele não Então ele tem mais cartas que a gente agora Ele fez um Totscower Milou duas cartas Não encontrou o segundo terreno Então a gente vai fazer aqui Uma planície A gente pode fazer o Totsis E a Relic of Progenitus Que é o melhor que eu acho que a gente pode fazer Não vou fazer a Collective Brutality A gente vai tentar tirar qualquer Cantrip que esteja na mão dele Pra ele não encontrar o segundo terreno No próximo turno ele pode tirar o Tazigur também Ele pode fazer o Tazigur na verdade No próximo turno ele pode fazer o Tazigur Se ele fizesse Tazigur Nós temos problemas Ele não pode fazer o Death Shadow ainda Eu quero muito tirar o Opt porque eu não quero que ele encontre terrenos Se eu vou colocar uma carta do cemitério dele agora Ele vai a seis cartas A gente vai tentar exilar uma carta dele Ele vai a cinco Ele ainda assim pode fazer o Tazigur E isso pode ser um problema Porque ele vai ter um bicho quatro ou cinco grandão já Esse Opt pode não encontrar o terreno pra ele Só que eu acho que é melhor a gente deixar ele fazer esse Tazigur Do que a gente deixar ele encontrar o segundo terreno Tá ligado? Então nós vamos tirar o Opt Ele vai a seis cartas do cemitério A gente vai fazer o Relic of Progenitus A gente exilou uma carta do cemitério dele E é isso aí Infelizmente não tem muito o que podemos fazer Infelizmente tem exatamente aqui a quantidade de cartas necessária pra fazer o Tazigur Se fosse uma carta a menos o jogo seria outro E talvez ele encontre o terreno naturalmente Aí o cenário é bem triste Porque ele consegue fazer o Tazigur E ainda sobra mana Ok, fez o Tazigur Um path cairia muito bem agora Foi só chamar que ele veio Eu vou ter que deixar pra fazer isso na manutenção do cara Pra ele botar o terreno virado Certo? Vamos fazer isso aqui Eu posso fazer um Collective Brutality agora Pra tentar tirar alguma coisa da mão dele E eu posso descartar a Lingering Souls Se eu quiser inclusive O que eu quero descartar da mão do cara? Nós conhecemos aí cinco cartas que estão na mão dele Na verdade quatro, né? Eu posso tirar uma Instantaneum Feitiço O Terminate não é tão importante aqui Nada é tão importante no momento Então eu acho que a gente pode ou fazer a Lingering Souls Ou fazer o Path na manutenção dele Eu acho que é melhor a gente fazer essa Lingering Souls agora Vamos resolver essa Lingering Souls Depois eu faço o Path A gente vai tomar quatro de dano Mas tudo bem Podemos lidar com isso Ok, o cara tá indo pro combate Vai bater quatro Nós vamos a quatorze Eu realmente espero que ele não tenha encontrado o terreno ainda E o legal é que ele não pode fazer o Death Shadow também Ele encontrou o terreno Isso é um problema Felizmente não é o terreno vermelho Menos mal Foi um Pântano A gente não tem como fazer o Tottenhot Seer agora também Isso é complicado A gente pode fazer o Collective Brutality Pra tentar tirar alguma coisa Talvez seja melhor a gente só recapitular essa Lingering Souls Vamos bater dois Eu ainda acho que vale a pena a gente não usar esse Path Eu vou ser bem sincero com vocês Eu não queria usar esse Path agora Porque eu vou dar o terreno vermelho pro cara Ele vai poder usar o Terminate Se bem que o Terminate e o Timor Battle Rate Não são tão importantes assim, né? Ele não vai ter um alvo muito bom pro Timor Battle Rate Então a gente vai tentar usar esse Path agora E se ele pegar o terreno ele vai pegar virado pelo menos Aí isso aqui vai ser exilado Ok Uma ameaça menos E agora a gente tá batendo quatro no ar, né? A questão é que ele tem um Snapcaster Ele não pode fazer o Death Shadow ainda Porque morre Ele tem que ter doze de vida ou menos, né? Se nós comprarmos um terreno Qualquer terreno a gente consegue fazer o Tottenhot Seer Daí a gente tira alguma coisa irrelevante da mão dele A gente vai começar a bater quatro aqui Ele pegou uma ilha e não uma montanha Super interessante Super interessante Super interessante o nome de uma revista, se eu não tô enganado, né? Faz muito tempo que eu não leio revistas no geral Ele vai a doze, ele vai poder fazer o Death Shadow dele Se ele quiser Nós não encontramos nosso terreno A gente vai fazer então uma Lingering Souls Mais uma, né, mano? Nunca é demais Passamos o turno pra ele Vamos ver o que ele vai fazer na passada Nada A gente vai tirar aqui da manutenção Pra não perdermos mais tempo Ele não fez o Snapcaster na passada Eu não sei qual é a do cara Talvez se ele encontrou a mana vermelha Ele consegue fazer um Terminate Mas também não ajuda Ele provavelmente vai fazer o Death Shadow agora Só que a gente tá batendo seis no ar Encontrou o quarto terreno Ele tem duas cartas desconhecidas aí Foi a dez Esse Death Shadow pode ganhar da gente no próximo turno Porque tem o Timur Battle Rage, né? Que dá atropelar Atropelar é uma habilidade muito forte Então ele consegue dar Double Strike e atropelar O Death Shadow no momento está cinco, cinco Ele consegue... É, eu acho que é cinco, cinco mesmo Ele consegue bater dez com atropelar Eita! Duas cinco, cinco Bom, eu acho que fechou A menos que o cara tenha um Counter, né? Se o cara tiver um Counter Aí já é Elvis A gente vai bater quatro, cinco, seis A gente vai levar o cara a dois E aí depois a gente usa o Collective Brutality Fiquei exatamente... Eu vou fazer o Collective Brutality primeiro O oponente Alves perde dois de vida A gente pode descartar Alguma coisa aqui Deixa eu ver A gente pode descartar seu Dracid Splacer Só pra gente poder olhar a mão dele, tá ligado? Se bem que se ele tiver um Counter ele vai usar Então o cara perde dois de vida A gente ganha dois de vida Vamos ver qual é O cara foi a seis A gente tem que bater com tudo Se nós ganharmos, nós ganhamos Se o cara tiver uma Remoção Paciência A gente sabe as quatro cartas da mão dele Não, a gente não sabe isso aqui A gente sabe... Se ele tiver uma Remoção qualquer Nós perdemos o jogo Mas aí paciência Se ele tiver o Raio, já Elvis Ele pode fazer o Snapcaster Tudo bem Não bloqueia porque Nossas criaturas tem voar E ele concedeu a match Beleza, foi meio arriscado isso Ele tinha outra Death Shadow na mão Caramba Na verdade o Snapcaster tinha ido Ele tinha duas cartas que a gente não conhecia Que era um Death Shadow e uma Inquisition Bom meus amigos Conseguimos ganhar então De um Grixis Death Shadow Nós temos uma partida bônus pra vocês Certo? A gente vai jogar agora Contra o Monoblue 1000 Que na verdade eu já joguei Mas que eu resolvi fazer uma partida Contra um deck um pouco mais competitivo Porque o Monoblue 1000 É um deck budget Ele é bem legal Ele é bem forte Mas ele não é muito competitivo A gente sabe disso Então vai ter uma partida bônus agora Pra quem gosta de 1000 Pra quem gosta de ver decks budget Funcionando bem Contra decks Que são mais competitivos Como eu traze Você pode ver aí Na partida agora Contra o Monoblue 1000 Ok nós perdemos o dado Essa mão aqui está legal A gente pode começar aí Com uma Caves of Coilus Fazendo uma Relic of Progenitus Depois a gente pode fazer Um Eldrazi Displacer O cara começou com uma ilha Pode ser muita coisa Pode ser Taking Turns Pode ser Gift Storm Pode ser uma espécie de control Qualquer que porventura Começou com um dos poucos terrenos básicos Que tem no deck Em qualquer uma dessas situações Que eu citei pra vocês Com exceção do Taking Turns A Relic of Progenitus É muito importante O cara fez um Tom's Coward Estamos jogando contra 1000 Como 1000 não é um arquétipo competitivo Ganhando ou não essa partida Nós teremos um vídeo extra Certo? Eu gosto muito de trazer decks Que são fora do meta Mas eu sei que muita gente gosta De ver a parte competitiva do jogo Então eu acho que é nada mais justo Que nós trazermos aí Um vídeo extra Começamos com uma Relic of Progenitus Não faz sentido aqui Fazer o Eldrazi Temple primeiro Porque por mais que você possa pensar Ah não Mas você pode comprar um Sei lá Se eu comprasse outro Eldrazi Se eu tivesse um Um Top Not Seer na minha mão Eu faria sentido Fazer o Eldrazi Temple primeiro Porque se eu comprasse outro Eldrazi Temple Eu poderia fazer o Top Not Seer Tuno 2 Mas como nós não o temos Não faz a menor diferença Eu prefiro fazer isso aqui Do que fazer um Eldrazi Temple E o cara descobrir Que a gente está jogando de Eldrazi Apesar de que né Ele milou um Eldrazi Displacer Então esse cara precisa ter Pouquíssimos neurônios na cabeça Pra não ter concluído Ou ele não conhece o deck Ou ele não ouve o formato Isso realmente acontece Dessas vezes Vamos ver se é um Monoblue Ou se é o B O B geralmente utiliza cards Como o Glimpse The Unthinkable Mind Funeral Breaking Entering E coisas do género Monoblue é mais Cantrips Tom Scower Todd Scower Mind Sculpt Jace Architect of Thought É o Thought né Com o TH Com a língua no meio dos dentes Outro Tom Scower Meu Deus Esse cara é muito milador É tipo um Burner Só que olha só Lingering Souls Nossa Sideboard Temos duas Lingering Souls já Encontramos outra Relic of Progenitus A gente vai ter que fazer aqui então O nosso Eldrass e Displacers A gente já pode exilar esse Tom Scower Porque senão ele pode fazer um Snapcaster Tom Scower A gente pode responder o Snapcaster Claro Mas eu acho que é melhor a gente fazer agora Pra já resolver isso Passar o turno no F6 E no turno que vem Cara Eu não quero nenhum Eu acho que no turno que vem Eu posso simplesmente fazer Lingering Souls Do cemitério E meter o louco E bater 3 já E ter 5 de poder na board E tal O ideal seria a gente comprar um terreno O ideal mesmo Seria uma Comprar um Um Eldrass Temple Pra gente poder fazer o Reality Smasher Saudades Olho de Ugin Na verdade nem um pouco de saudades Porque o deck de Eldrass Era ridículo Quando tinha Olho de Ugin E o tempo de Eldrass O deck ganhava muito rápido Era muito consistente E tal Acho que teve um Pro Tour Que dos 8 decks 6 eram de Eldrass Ou alguma coisa assim Então isso não é saudável Pro metagame Estamos no turno 2 aí Já cuidando do cemitério dele Enquanto ele enche o nosso A gente esvazia o dele E a gente tem um 3-3 aí O cara fez um Terramorph Expense Então realmente é uma versão budget Certo? Deve ser o B É Terramorph Expense É uma carta que entrega Que o deck do cara É bem baratinho Bem fraquinho Enfim Mas as vezes a gente não consegue levar Né mano Eu não consigo imaginar Que talvez A Terramorph Esteja aqui Só pelo Huron Crab E aí faz sentido Tudo bem Nós não encontramos aí O que nós queremos encontrar Então eu posso Primeiramente fazer eles Lá uma carta do cemitério Aí eu faço Uma Relic of Progenitus E uma Inquisition of Kuzilek Eu acho que é uma Uma linha lógica Válida também Se bem que eu acho que Cara O cara não tá fazendo nada Talvez Linguin Soul Seja até melhor Pra gente ganhar logo Desse cara Tá ligado A gente pode bater antes também Vamos bater antes Bater antes Vamos lá Dezessete Prefiro fazer Linguin Soul agora No próximo turno eu posso Porque daí eu quero estourar Essa Relic Log Se nós não encontrarmos Terrenos aí Pelo menos uma das Linguin Soul A gente conseguiu usar Temos 5 de poder no campo Então coloco de 4 turnos no momento Eu ainda quero ir muito Encontrar naturalmente Aqui um Eldrazi Temple Pra gente poder fazer O Reality Smasher Bater 10 Levar o cara a 7 Tá fazendo Mind Sculpt Estamos com 33 cartas No deck Milamos um Eldrazi Temple Dois Eldrazi Temple Tem mais só um Eldrazi Temple No deck Então a chance da gente Encontrá-lo é muito pequena Encontramos uma Caves of Kuelas É um terreno Tá bom Poderia ser pior Temos 4 humanas aqui Nesse cenário A gente pode fazer Um Tide Hollows Color E uma Redic of Progenitus Eu acho que é até melhor Ou a gente pode também Fazer a Lingering Souls A gente adiciona A mesma quantidade De poder no campo Só que eu prefiro Já remover alguma coisa Que ele tenha Talvez um Traumatizer Ou alguma coisa assim A gente já faz isso aqui Pra lidar com esse bicho De uma vez Ok o cara fez um Deprive Voltou uma ilha pra mão Sem problemas Podemos fazer uma Relíquia De Progenitus aqui Eu já vou exilar As duas cartas Do cemitério dele Vamos lá Exilamos uma carta aqui Exilamos uma carta aqui Vamos bater 5 Passamos o turno pra ele O cara já está com 12 de vida Tá fazendo um Jace's Phantasm Que é uma criatura 5 barra 5 Então Esse Feral Push Vai funcionar muito bem Vamos ver se ele tá Realmente de Monoblue A essa altura do campeonato É meio que unânime Que ele tá de Monoblue Só que ele tem duas cartas Na mão só Jace's Phantasm Vai tomar um Feral Push Bonitão Encontramos o Adrosi Temple Então tudo curvou lindamente Porque a gente vai poder fazer O Feral Push aqui Certo? Se ele não anular Claro né Se ele não anular Talvez a gente Bom Tá certo Eu acho que é melhor fazer O Feral Push agora Aí a gente faz aqui Eu não queria nem um pouco Perder esse Reality Smasher Mas We have to try Né Nós temos que tentar Porque Acontece O troço resolveu Vamos exilar cartas Do cemitério dele Com o Relic of Progenitus A gente tá batendo 5 6, 7, 8, 9, 10 O cara tá indo a 2 No próximo turno ele morre Batendo com tudo Beleza O cara foi a 2 Vamos passar o turno pra ele Acho que nós temos Uma posição favorável Não sei como ele vai conseguir Milar 31 cartas Do nosso deck Com 4 humanas E 3 cartas na mão Concedeu o game 1 Vamos para o game 2 Contra 1000 Contra 1000 O que eu quero? Duress Collective Brutality Eu não quero Path to Exile Certo? A gente pode matar o Jace Sphantasm De outras formas Eu não quero O Fulminator Deixa eu ver 62 cartas ainda Outras displacers É ok Isso aqui é bom Isso aqui é Isso aqui é mais ou menos Na verdade Eu posso tirar isso aqui A Relic não é tão forte Quanto parece A gente pode tirar Na verdade Acho que talvez As 4 Relics Talvez seja muito A gente pode tirar as 4 Relics Isso aqui é bom Contra o Terramorph Expense dele Isso aqui cria fichas Também Fulminator é bom Isso aqui consegue matar O Jace Sphantasm Porque no momento Nós só temos Duas remoções pra ele E os descartes Então talvez Isso aqui seja legal Eu vou tirar Um Wasteland Strangler E colocar Um Fulminator Mage Vai que o cara zica A gente não sabe O cara perguntou aqui White Black Eldrazi Yep Ok Viemos com a mão Meio que dos sonhos Aqui o cara Me ligou a 6 A gente pode fazer Um display Um Tottenham Seer Turno 2 Um Reality Smasher Turno 3 E a gente ainda pode fazer O Fade ou Push Depois Me ligou a 6 Colocou a carta no fundo Tá fazendo aí O Evolve Wild Encontramos outro Tottenham Seer Vamos fazer aqui Nosso Eudrazi Temple Passamos o turno pra ele Tá fazendo o Mind Sculpt Estamos milando 7 cartas Milamos 2 Linguins Souls Que é ótimo Eudrazi Temple Tottenham Seer Tem um Increasing Confusion Isso aqui não vale a pena A gente descartar Na verdade é de Exila Ou não Exila aquela carta Temple Bell Não me incomoda Isso aqui também Não me incomoda no momento Tanto faz aqui Né mano Foda-se Próximo turno Ele pode fazer isso aqui A gente compra cartas Acho que isso aqui é melhor Pra ele que pra gente A gente pode tirar O Temple Bell E passamos o turno pra ele No próximo turno A gente faz o Reality Smasher Batemos 9 Ou a gente pode fazer Outro Tottenham Seer Fazer a March Flats O Fatal Push Numa criatura dele Que pode bloquear E assim a gente vai levando o jogo Fez aí o Temple Bell A gente exilou um Ele comprou outro Cada jogador compra uma carta Tudo bem Ele tá optando por não destruir Nosso terreno O que eu acho estranho Eu já teria destruído Há muito tempo Encontramos outra March Flats A gente vai ter que aproveitar Então O fato de nós termos Um Reality Smasher na mão Eu vou Eu vou pegar a mana colorida aqui A gente pode pegar Tanto faz a ilha A planície Ou o pântano aqui Vamos pegar uma planície Reality Smasher Batemos 9 Virou Compramos uma carta Ele comprou uma carta também Ele fez um Sphinx Tutelage 3 manas O encantamento Sempre que você compra uma carta O oponente mila duas E se foram Duas cartas que não são terrenos Repete o processo Estourou e foi forte Passou o turno pra gente Agora aqui Meio que tanto faz A gente vai bater 9 Eu posso fazer um Collecting Brutality Agora Ele perde o turno Basicamente Então vamos fazer uma March Flats Estouramos aqui Ligamos um Pântano Collecting Brutality nele O oponente perde 2 de vida A gente ganha 2 de vida A gente pode Dois modos pra escalar Ele perde 2 de vida E a gente remove uma carta Da mão dele A gente Escolhe o oponente Escolhe o oponente A gente pode descartar Pode ser uma Linguin Souls Ele vai a 9 A gente bate 9 E fechou exatamente A quantia de danos certa Tá certo? Tá bom Tranquilo Match contra Monoblue 1000 Deck bem budget mesmo A gente não viu nem as cartas Mais caras Que costumamos ver Se fosse um B1000 As coisas seriam um pouquinho diferentes Tira o Deprive aqui Tanto faz Foi a 9 Agora a gente bate 9 E o cara Perde o jogo Certo meus amigos? Então Tranquilo Eu vou colocar esse vídeo Aqui no final Provavelmente Eu acho que é melhor A gente começar o vídeo Com uma partida competitiva E depois a gente parte Pra partida budget Depois a gente parte Pra partida Olha só Enfim Eu espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixem um like Se inscrevam no canal Tivemos dois matches aí Mais um match de terça-feira Eu acho que tá bem legal Pra gente ter uma ideia Mais ou menos De como é que funciona Aqui o nosso Eudrazi O nosso BW Eudrazi Beleza? Só pra vocês entenderem Mais ou menos Como é que é a ideia do deck Se vocês gostaram Deixem um like Se inscrevam no canal Padrim.com.br Barro motivo Jovem Ud É a página lá no Facebook Tá aqui na descrição Do vídeo o link Se você quiser ver um pouco mais Sobre esse deck Você pode dar uma olhadinha No canal do meu amigo Thiago Do Diário Plenal Tá certo? Tudo aqui na descrição Vai lá dar uma olhada Tem um conteúdo bem legal Beleza? Eu acho que é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Um grande abraço E falou